Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha. Resenha de hoje ainda é daquela linha de comograma capilar, tá? Deixa eu explicar uma coisinha aqui rapidinho a vocês. Eu sempre fico intercalando linhas com linha, tá? Quando eu trago uma linha nova, né, daquele nosso ciclo, daquele nosso comograma, eu testo ela durante um mês, tá? E depois eu venho com a próxima linha e teste durante um mês. Quando acaba esse tempo de testes, eu começo a intercalar as máscaras, entendeu? Beleza! Então, vamos lá pro nosso passo a passo aí, né? Mas antes disso, já deu like nesse vídeo? Se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, tá? E segue lá no nosso instante. Então, simbora! Cabelo lavado com o shampoo da linha, vamos pra nossa nutrição. Gente, a máscara capilar, ela nutre e hidrata os fios, proporcionando um cabelo saudável e sedoso, com muito brilho e maciez. Essa máscara, ela é bem desembaraçante, tá? Bem mal lente. Quando você começa a passar, você já sente realmente o cabelo desmaiar na sua mão, o cabelo ficar mais sedoso, fora o brilho que ela dá. Aí eu fui passando mecha-mecha pra vocês verem, tá bom? E eu deixei a máscara agir no meu cabelo 10 minutos, tá? Gente, esse kit do Comograma é simplesmente maravilhoso. Ele já fica aí já no meu banheiro pra facilitar, né, aí a nossa vida. Baby, you give me ice and pie. You give me wind and rain, cause I'm kind of butterfly. Bom, meninas, a linha de hoje consiste em shampoo, condicionador e máscara, tá? Eu tô completamente apaixonada por essa linha. Foi uma linha que eu comprei pra trabalhar no salão e tô tendo resultados excelentes, tá? E é claro, além de eu trabalhar com essa linha no salão, porque é uma linha própria pra salão, mas tem kits pequenos que dá sim pra você usar em casa, gente, eu uso e super recomendo, tá? Gente, a Alfa Cosméticos é simplesmente sensacional. Esse aqui é o shampoo, ele é o shampoo de maçã verde, tá? Ele é o shampoo transparente que tá cheio de cabelo. Ele é o shampoo transparente e, gente, tem um cheirinho de maçã simplesmente sensacional, tá? E limpa super bem os fios e o que eu gosto nele é que ele não deixa o cabelo ressecado. Então ele já ganhou um ponto comigo, tá? Temos a máscara de nutrição, tá? Que já está acabando, gente, porque nutrição é o que eu mais faço nos meus fios. Tem cabelo na tampa. Olha isso. Acostar. Fazer assim? Olha. É um creme consistente, tá? Mas não é denso. Ele é consistente, mas não é denso. Tem um cheirinho maravilhoso, tá? E ele tem, parece assim, um pouco, assim, meio oleoso, tá? Gente, essa máscara de nutrição tira completamente o ressecamento dos fios, tá? Eu, no dia que eu usei essa máscara, eu fiz a esfoliação, o detrás capilar com argila e o resultado é sensacional. Ela tirou todo o meu ressecamento dos meus fios e eu gostei muito, tá? Essa aqui é a nutrição. Então, como eu falei a vocês, eu fico intercalando máscara por máscara, linha por linha, tá? Ela contém abacate, balbar e cacamumum. É simplesmente sensacional, tá? Essa máscara de nutrição da Alpharal. Onde é que vocês encontram máscaras, produtos da Alpharal Cosméticos? Gente, pelo Mercado Livre, eles têm, pelo Mercado Livre, e tem o Instagram deles também, tá? Eu vou deixar o link aqui, caso vocês fiquem interessados na máscara. Em qualquer produto dele, tem linhas maravilhosas. A linha que eu mais uso no meu salão é a Enrolê, que é simplesmente sensacional, tá? E esse comogama, ele é completíssimo. Ele vem com shampoo, condicionador e as três máscaras, hidratação, nutrição e reconstrução. Que é simplesmente divino. A nutrição, eu gosto muito dela pelo brilho que ela dá nos meus fios. Olha isso. Depois do detox, eu já lavei o cabelo de novo, já fiz a nossa nutrição. E olha como é que fica. Olha o brilho. O brilho que ela dá nos fios, ela deixa o cabelo simplesmente sedoso, tá? Bem maleável, brilhoso, gostoso ao toque. É simplesmente sensacional essa máscara de nutrição, que eu super recomendo. O meu comogama é um pouco diferente, porque eu faço mais nutrição do que hidratação, tá? Mas se vocês quiserem saber, né, tudo bonitinho, lá no meu Insta tem uma tabela completíssima de como você identificar qual é o melhor comogama pra vocês, qual é o melhor que vai dar um resultado bem melhor pra vocês, tá? Eu sempre faço, nunca deixo de fazer, não sigo sempre as minhas três regrinhas. Mesmo quando eu tô naquela correria, eu não deixo de cuidar dos meus cabelos, tá? Eu tenho hidratações de sete minutos que dá muito bem pra você continuar mantendo aí, tá? O seu projeto pra ter seu cabelo saudável, lindo e maravilhoso, tá bom? Então, a dica de hoje é simplesmente a nutrição da Alpharau, que é sensacional, tá? Super recomendo pra vocês, tá? E se gostaram, já sabem, né? Se inscreve no canal, dá like, ativa essa benita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.